No Brasil, a lei não é para todos. Nem todos são iguais perante a lei. Essa é a opinião do entrevistado da Semana do Jornal da Cultura, o economista e filósofo Eduardo Gianetti da Fonseca. O Brasil ainda não alcançou algo muito elementar do mundo moderno, que é a igualdade perante a lei. Existe uma casta de brasileiros que se sente e que age como se a lei não lhe dissesse respeito e que, não obstante roubando e sendo pega no roubo, continua livre, leve e solto. E existe um contingente enorme de brasileiros que não tem qualquer proteção da lei, está abaixo da lei. Cidadãos que moram em periferia e que têm que conviver com milícia, com tráfego e com a polícia que entra atirando sem saber por quê, como e contra quem. Qual a sua percepção de como realmente é hoje a honestidade, falando agora sobre isso, na vida política? Houve um retrocesso. Eu tinha muita esperança de que a Lava Jato pudesse representar uma mudança no modus operandi da política brasileira. Porque a Lava Jato, com todos os seus problemas e todos os seus desvios de procedimento, procedurais, jurídicos, a Lava Jato permitiu aos brasileiros o conhecimento de práticas que nós suspeitávamos, mas nós não tínhamos as evidências. Infelizmente, nós não soubemos traduzir isso em leis e em instituições capazes de mudar a relação entre público e privado no Brasil. Nós estamos vivendo um enorme retrocesso por questões de tecnicalidade, até mesmo culpados, sobre os quais não há muita dúvida, estão sendo novamente soltos. Só está faltando agora devolver o dinheiro para a Suíça. No livro 2 da República, o irmão de Platão formula uma fábula, que é a fábula do Anel de Giges, supondo a existência de um anel que, ao ser girado no dedo, confere ao seu possuidor a certeza da impunidade, porque a pessoa fica invisível. O exercício que eu proponho, eu escrevi um livro sobre isso, chamado justamente O Anel de Giges, é um exercício que mostra a complexidade do psiquismo humano, porque qualquer pessoa que me venha com certezas muito peremptórias a respeito do que faria, eu imediatamente fico muito suspeito. Eu me lembro que quando eu estava escrevendo o livro, às vezes eu conversava com pessoas e perguntava, e você, o que você faria se tivesse esse anel? Algumas pessoas falam, eu não mudaria um milímetro no meu comportamento, eu faria exatamente o que eu faço, a minha vida é uma página em branco. Francamente, essa pessoa revela um grau de autodesconhecimento que me dispara todos os alares. O senhor foi eleito agora, no final do ano, para ocupar uma cadeira na ABL, Academia Brasileira de Letras. Na sua opinião, qual deve ser o papel da academia no país hoje? Eu acho que o principal da academia é ser realmente um polo que organiza e que galvaniza um grupo de cidadãos brasileiros que se dedica ao mundo das letras, ao mundo da arte, para que possa potencializar o seu trabalho e que possa contribuir para o aprimoramento da vida, das instituições e da cultura brasileira de um modo geral, para que a gente possa construir um país no qual se reconheça os valores que nós carregamos e que, infelizmente, não se refletem no modo como nós temos encaminhado a nossa convivência, principalmente de alguns anos para cá.